Com certeza, eu que estava assistindo, eu fiquei muito bravo, né? O escudo era uma coisa assajada no clube e jamais eu ia fazer isso no outro clube. Mas agora isso me levou, se eu fizer o clube, fazer isso no escudo do Santa, porque isso foi de respeito ao clube do esporte.